Olá pessoal, tudo bom? Olha, o Google Photos anunciou que em breve vai deixar de ser ilimitado, armazenamento ilimitado para fotos e vídeos, em alta definição. Eu sempre indiquei que você fizesse uma configuração em seu celular para poder armazenar fotos, vídeos lá no Google Photos de uma maneira ilimitada, sem contar aqueles 15 gigas de espaço. Acontece que a partir de junho do próximo ano, 2021 ou desse ano, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, olha, os envios de fotos ou vídeos para o Google Photos vão contar do armazenamento de 15 gigas, ou seja, a função vai deixar de existir e a Google agora vai limitar. Na realidade, o que eles querem é cobrar, né? Porque, poxa, 15 gigas para você mandar todas as fotos que você tira em seu celular e ainda compartilha com o Gmail, tá? Esses 15 gigas, compartilha lá com a Nexus, com e-mails, com tudo. Então, sabe, em pouco tempo você estoura esse limite e daí se você quiser, você vai ter que comprar, pagar por 100 e alguma coisa, 100 gigas. E o problema é justamente esse, é você ter 15 gigas compartilhado, sabe? Se fosse 15 gigas só para o Google Photos, mas compartilha com o Drive e compartilha também com o Gmail. Aí complica, né? Atualmente, você que tem o Google Photos e marcou a sincronização, olha, todas as fotos que você tira são enviadas para lá, vídeos e tudo mais, né? E, olha, realmente no Stunt Stories esse espaço de 15 gigas. Então, presta atenção comigo, você pode tomar algumas decisões ou mudar as configurações em seu celular para, sabe, no próximo ano, Stunt Passando, esse ano passou voando, né? E, sabe, você não terminar sem receber e-mail, se você usa o Gmail ou estourando lá o limite, você tem algumas opções. Você pode perguntar, Jefferson, o que eu vou fazer com as minhas fotos? Ó, calma. Vamos ver como desativar essa função aqui em seu Google Photos? Aí depois a gente vê o que você vai fazer. Ó, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, o Google Photos, aqui, ó, vamos abrir o Google Photos e no Google Photos, ó, ele está mandando tudo, ó, tudo que eu tirei, basicamente, ó, todas as fotos estão vindo para cá, né? Então, o que você vai fazer, ó, é tocar no ícone aqui de sua foto e no ícone você tem aqui as configurações do Google Photos, tá? Vamos tocar nela, configurações e a primeira opção, desse lado fica melhor, ó, primeira opção, backup e sincronização. É aqui que você vai desmarcar a opção backup e sincronização. É só desmarcar esse tracinho, ó, ó, tá vendo aqui? Desmarcando aqui, as fotos que você vai tirar não vão mais para o Google Photos, as que você tem vão ficar lá, tá, sem nenhum problema, a não ser que você tenha ultrapassado 15 GB. Desmarcando, o upload de fotos não vai acontecer de maneira automática, daí você tem que fazer manualmente se você quiser. E aqui em biblioteca, ó, a última opção aqui embaixo, tem biblioteca. Aqui você encontra em cima a lixeira, ó, lixeirinha do Google Photos. É aqui, tocando em lixeira, que você tem, vê o que tem lá, o que é que foi apagado. Bom, desmarcando essa opção, as fotos que você tirar não vão mais ocupar o espaço no Photos. Se você está perto dos 15 GB, o que você precisa é fazer uma limpeza no Google Photos, tá? Apaga aquele conteúdo que não serve mais, que assim, sabe, tem até conteúdo duplicado lá. E felizmente, tem outras opções para você. Como o Google vai limitar em 15 GB, você sabe que rapidinho vai estourar. Não sei se você costuma estourar esses limites, né, 15 GB, mas eu acho que sim. Afinal, a gente tira muita foto, né? Você pode deixar lá apenas as fotos que importam, por exemplo. E dúvidas, claro, você pode deixar aqui nos comentários. Mas vamos lá, vamos para as opções. Ó, uma das opções, no lugar do Google Photos, claro, você pode usar o Photos, pode usar o Drive e vai mexendo lá. Pode mandar fotos para o Drive também. Mas, ó, existe o Amazon Photos para Android e iOS, ó. Você que é cliente da Amazon, do Amazon Prime, que paga aquela taxinha de R$ 9,90 para ter direito a assistir o Amazon Prime Video, escutar músicas, ter frete grátis. Se você quiser, tem o link aqui na descrição para fazer isso. Eu mesmo assinei. Olha, talvez você não saiba, mas você pode baixar esse aplicativo, o Amazon Photos. E você tem, ó, acesso ilimitado para armazenar fotos. Simples, resolvido o problema, né? Você que tem assinatura do Prime. Se você não tem, você pode usar com limite de 5 GB. Mas já é, você é tão pouco. Mas já é que em 5 GB a mais, sabe? Você baixa o aplicativo, já tem mais 5 ali. O aplicativo é esse, ó, Amazon Photos. É só instalar e já tem, ó, armazenamento ilimitado. Então, no meu caso, que é a Cineo Prime, eu 5 GB para as suas fotos e vídeos. Ah, quer outro que não tem espaço, sabe? Eles não falam de espaço, porém cabe mil fotos. Eu não sei se você costuma mandar mais de mil fotos, né? Eu também acho que sim, hein? Mas, ó lá, tem o Flickr. O Flickr é uma opção bem tradicional. É esse aqui, ó. No Flickr, se você instalar, você, sabe, tem um espaço, né? Grande, até mil fotos. Você pode mandar lá criar um álbum para não perder. É só instalar o aplicativo, criar a conta e usar. Ah, e tem também esse aqui, ó. O OneDrive, gente, ó. O OneDrive da Microsoft também dá espaço de 15 GB para você armazenar o que você precisar lá, inclusive fotos, ó. Então, falta de opção, não é? Basta você ter uma conta da Microsoft. Quem assistiu o vídeo de armazenamento em nuvem, viu as opções que eu deixei lá. O link está passando nesse card aqui. Você pode até clicar e assistir. E também está na descrição do vídeo, né? Ó, infelizmente, não tem problema correr o Google Fotos a partir de junho. Vai cortar. Se você tiver mais de 15 GB lá e não estiver pagando, estiver estourando a cota, vai deletar. Eles vão avisar. Disseram que vão avisar todo mundo para ninguém perder foto importante. Mas, porém, contudo. E, no entanto, eu acho que já é melhor vocês se acostumando com outras opções. Será que a Google vai começar a cobrar pelos serviços agora, hein? Olha. Eu não sei você, mas eu uso todos os serviços da Google. Gmail, YouTube, Google Fotos, Google Drive, o Maps, o Waze, sei lá. Quantos mais, hein? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que te ajude a encontrar outras opções e fica sabendo. Já está certo, tá? Metade do ano que vem acabou o armazenamento ilimitado do Google Fotos, que não conta, inclusive, naqueles 15 GB. Talvez você diga, ah, Jefferson, não estou com os 15 GB ainda cheios. Mas, se você tiver fotos ilimitadas que não contam que deve ter, ó, ele vai apagar. Mas ele vai te avisar antes, hein? Na verdade, ele vai converter, né? Converter para ocupar o espaço. Mas vai estourar, vai passar do limite e ele vai te avisar para você fazer backup. E eu vou gravar outro vídeo mostrando como você descobrir fazer esse backup e mandar para outro lugar. Combinado? Quer esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram também ou no Twitter. Links na descrição e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Tem muito vídeo legal, gente, que eu gravei na última semana que vocês não assistiram, tá? Assiste, ó, procura o canal JTMS aí no feed de vocês do YouTube. Você vai encontrar muita coisa nova que você ainda não assistiu. E a gente se vê depois. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.